Não me procure mais Vai negar o seu amor pra outro alguém Me cansei de ser seu escravo, seu refém Dividi contigo a mesma cama Acabou Não insiste nessa coisa como está Eu garanto que não vou te procurar Pois viver de aparência me faz mal Me faz mal, acabou Vai viver a sua vida do seu jeito Reconheço que também não sou perfeito Mas se o amor acabou em nós dois Volta o final Não me procure mais Já reviste a minha vida sem você Paguei caro, então tive que aprender Que o amor, quando é verdade, não engana Não me procure mais Vai negar o seu amor pra outro alguém Me cansei de ser seu escravo, seu refém Dividi contigo a mesma cama Acabou Não insiste nessa coisa como está Como está Eu garanto que não vou te procurar Pois viver de aparência me faz mal Me faz mal Acabou Vai viver a sua vida do seu jeito Reconheço que também não sou perfeito Mas se o amor acabou em nós dois Volta o final Oh, de novo Você vai se mover uma coisa com você Você vai se mover uma coisa com você E você vai se mover uma coisa com você Para que não sou perfeito Mas eu perfeito Eu não tenho certeza, você vai se mover uma coisa com você